Como é que é pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angola Magrinha. Meu nome é David Pontes PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras, vivendo aqui na Rússia. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Estudantes Respondem. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Beatriz, que é de outra cidade, que vive aqui na Rússia também. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o custo de vida aqui na Rússia, em outras cidades. E vamos tentar comparar um pouquinho com a cidade de Moscou, que é a capital, que normalmente tem um custo de vida mais diferente, um pouquinho mais caro. Então vamos tentar comparar e tentar entender basicamente como é que funciona as duas cidades, ok? Então estou aqui com a Beatriz, vou dar a oportunidade a ela de se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, né? Até porque ela também tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar a descrição do canal dela aqui na descrição. Eu vou deixar o link do canal dela na descrição. Então, Beatriz, posso se apresentar para a câmera? Eu sou a Beatriz Câmia, sou angolana, sou terapeuta capilar, sou estudante finalista de medicina geral em Saratov, propriamente na Rússia. Uau, uau. És estudante finalista? Sim, sexto ano. Bem, então já está daqui a muito tempo. Já, sete anos. Uau, uau, uau. Enfim, vamos saber mais sobre isso, né? Depois da nossa vinheta aí, pessoal. Então já já voltamos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ser novo no canal, ser a primeira vez aqui no canal. Deixa o seu like se gostar do vídeo e já voltamos. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Voltamos então aqui para o vídeo. A Beatriz estava aqui falando, né, que ela já está aqui na Rússia há muitos anos. Vamos saber mais um pouquinho sobre isso. E já já vamos entrar em detalhes, né, sobre o custo de vida aqui na Rússia. Isso é para dizer que também estamos num local muito fixe. Depois, no final do vídeo, vou tentar mostrar onde é que estamos. Estou aqui a tomar um... Um chocolate aqui. E eu como a água. Até porque está muito frio lá fora. Então é basicamente isso. Então, Beatriz, estavas a falar que já estás aqui na Rússia há quanto tempo? Sete anos. Sete anos. Estudando medicina. Medicina geral. Ok. E o curso de medicina normalmente é muito famoso. Dizem que é um dos cursos mais difíceis e mais caros aqui na Rússia. E só para salientar, tu estás aqui por bolsa de estudo ou por conta própria? Conta própria. Uau, conta própria. Dizem que é muito difícil. Quanto é que tu pagas, assim, anualmente? A universidade. Depende. Tem... No primeiro ano, nós pagamos 3.300 dólares. Dólares. Ah, no... Depois passou a ser 3.100... 3.100 e tal dólares. E, neste ano, foram também 3.000 últimos anos. No ano foram 3.500, porque pagamos, chegou a 200.000 rublos. Então, mas não tem um valor fixo, o valor vai mudando de ano depois de ano? Às vezes muda. Às vezes muda. Então, não estás por conta... Neste caso, não estás por bolsa? Não. Conta própria. Por que não tentaste ganhar uma bolsa de estudo? Até porque para nós angolanos, né? Temos a oportunidade de estudar aqui por bolsa de estudo, simplesmente testando e fazendo um teste. E, posteriormente, para, no caso, ganhar uma bolsa de estudar por bolsa. Bem, eu já tentei na bolsa uma vez, fui lá no Inab tentar, mas, como a minha média era 14, e eles estavam a pedir 16, que era para medicina geral, então não tive a oportunidade. E eles me pediram para trocar, para fazer um outro curso, de acordo com a minha média, mas eu não aceitei, porque era sempre a medicina que eu fiz desde criança. Ah, percebi, percebi. Agora, uma pergunta muito interessante, que acho que é uma das perguntas mais importantes. em que cidade, aqui na Rússia, você vive? Porque agora estamos em Moscou, ok? A Beatriz chegou aqui, acho que para tratar documentos, certo? Ah, vem tratar o meu bilhete de identidade, que espero, então, aproveitamos fazer um vídeo aqui, básico. É isso aí, então, a Beatriz me informou, né, que viria nesse caso aqui, ela já viu o meu canal, viu meus vídeos, e se interessou, até porque ela também tem um canal. Então, aproveite essa oportunidade e convidá-la aqui no canal para fazermos um vídeo, falarmos um pouquinho sobre a diferença aí do custo de vida das cidades e tudo mais. Então, qual é a cidade, qual é o nome da cidade em que tu vives? Sarato. Sarato. É uma cidade muito distante daqui de Moscou. Como é que é lá? Fala um pouquinho sobre a tua cidade. Não, fala um pouquinho sobre a tua cidade. Bem, a minha cidade é uma cidade pequena, calma, bem diferente daqui de Moscou. De comboio, né, a viagem de comboio são 16 horas e de voo são 1 hora e 30 minutos, mas o quê? Lá é mais barato do que aqui em Moscou, porque aqui em Medicina, pelo que eu sei, são 4 mil dólares ou 5 mil dólares. Até 6 mil dólares. Até 6 mil dólares, né, anual. O nosso não, não são 3 mil e cento e tal dólares anual. Mas acho que o custo... Sem contar com a Bicigite. Ah, o dormitório. Sim, o dormitório. Mas acho que depende das universidades. Mas de qualquer modo, as universidades aqui no custo de Medicina é mais caro, né? É mais caro, sim. Então, então, tu saíste, né, lá de Salara? Sarato. Sarato, o nome da cidade lá, para tratar documentos aqui em Moscou. Sim, na Embaixada. Porque a Embaixada de Angola está aqui em Moscou. Em outras cidades não tem Embaixada? Não, não tem. A única Embaixada é aqui na capital, então temos que vir tratar os nossos documentos aqui. Então, pessoal, olha, eu não sei se essas informações, se em outras cidades, talvez, tem Embaixada, porque, como sabem, faz pouco tempo que cheguei, né, então não tem essas informações todas. Por isso, aqui, a perguntar e tentar saber mais ou menos como é que isso funciona. Então, lá tu vives num dormitório estudantil, tens um apartamento, como é que funciona lá o teu estilo de vida? Bem, lá eu não vivo num absegite, nem num dormitório, eu vivo num apartamento, porque... Não, 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 continua, apartamento, não é fácil viver num apartamento aqui na Rússia. Eu vivo num apartamento já há muito tempo. No primeiro ano, eu vivi no absegite. Sim, no primeiro ano, eu vivi no absegite durante sete meses. Não, um ano completo, né? Mas, depois, trocamos de absegite e fomos para o de medicina, que é horrível, horrível, cheia de baratas, prontos. Então, quarto de banho misto e a pessoa acaba por ter, apanhar muitas doenças, como infecção urinária e outras coisas. Então, quando eu mostrei para o meu pai o verdadeiro absegite onde eu estava, que é o dormitório, ele achou melhor ir para o apartamento, por mais que isso seja caro. Mas, como eu tenho alguns tiques, digamos que é tiques, né? Porque, por que, por que, por que... Então, enfim... Porque já sou descartável. Então, absegite, só para aqui assalentar um pouquinho, absegite, quero dizer, né? Dormitório, né? Dormitório de estudantes. Como já estamos acostumados sempre a falar absegite em russo, então ficamos aí toda absegite, absegite e tudo mais. Mas absegite é dormitório. Nesse caso, tu veste num dormitório durante um ano. Um ano, mas esse dormitório era o melhor dormitório que nós temos aí em Sarato. E mesmo assim tinha baratas, isso que eu estava a falar? Lá é difícil, porque não entram alguns eletrônicos, tipo ferro de goma não entra, micro-ondas, e a segurança. Sim, e a comandante controlava sempre, todas as sextas-feiras iam de quarto em quarto para ver se está sujo. Sim, sim, realmente é assim. Eu também, como sabem, eu vivo num dormitório agora. Bem, eu também vivi num dormitório e tudo mais. Sei como é que funciona isso. E realmente, de viver num apartamento, acaba por ser melhor, né? Tem mais privacidade, mais tranquilidade. Até porque, no dormitório eu não que vivi, às vezes, sozinha, com uma ou duas pessoas. Normalmente, nós aqui na Rúdano vivemos quatro pessoas ou duas pessoas, no máximo quatro, né? O nosso, no primeiro ano, estava dividido assim, tipo... Ah, como é que eu explico? São dois quartos, dois quartos, e tem o nosso corredor, e temos o nosso quarto de banho particular, e temos a outra porta, que dá entrada ao corredor, e depois os quartos. Então, eram duas nesse quarto e duas nesta. Ah, então, quatro pessoas no total. Sim, e não era cama de blitz, tipo, aqui no Escovo. O nosso não, é mesmo cada pessoa com a sua cama. Não, mas aqui é um blitz, né? Tem duas pessoas numa cama e ficam de lado e tudo mais. E quanto ao custo de vida, já sabemos que a Beatriz, né, ela não é bolseira. Nesse caso, ela paga a universidade e vive num apartamento. Que não sei paga quanto, vai se falar já quanto é que ela paga mensalmente. Quinze mil. Quinze mil dólares? Quinze mil rublos. Quinze mil rublos. Quinze mil rublos são... Quinze mil dólares são... Deixa eu calcular... São por aí doze... Deixa eu ver, por aí não. Tem... Aguarda, tá sete mil e oitocentos, né? Por aí duzentos... Senta e dezessete mil quanzas. Sim. Senta e dezessete mil quanzas? Sim. Converteste já logo em quanzas? Sim. Olha, ela já converteu direito em quanzas. Mas em dólar seria quanto? Em dólar seria por aí duzentos e alguma coisa. Dentro de alguma coisa. Dentro de dez, duzentos e vinte dólares. Sim. Então, só para entendermos mais ou menos aqui as coisas, Beatriz. Tu estás por conta própria, pagas a universidade, pagas o, nesse caso, o apartamento em que vives. Do modo resumido, você é rica. Não, não sou rica. Porque, olha, pessoal... Sim. Porque não é fácil, realmente não é fácil. A universidade, o curso de medicina é um dos cursos mais caros aqui na Rússia. E ainda mais, você não pode pagar em rublos, paga em mil dólares. Não, aqui pode pagar em rublos, pode já comprar. Sim. Desculpa, pessoal. O alarme dela aí. Então, só para dizer que a Beatriz, como eu aqui em Moscou, está com muita pressa, colocou essas alarmes delas aí. Alarmes para viajar. Para poder viajar para não perder aí o trem. Então, você paga em rublos? Sim, compro já em rublos. Isso é muito bom. Porque aqui nós, por exemplo, na Rússia, eles não permitem que você converta para os rublos. Eles querem mesmo em dólares. Querem um dinheiro mesmo em dólares. Nós temos duas opções. Ou pagar em rublos, ou pagar em... Três, já tem. Em rublos, euros ou dólares. Uau, muito bom, muito bom. Então, pagas a universidade, pagas o dormitório. E quanto à comida lá? Como é que é? Como é que funcionam as coisas? Porque aqui é um pouquinho diferente. Os preços e tudo mais. Com quanto, mais ou menos, você consegue se manter lá durante um mês? Durante um mês? Bem. Sem os meus desejos. Ok. Sem os meus desejos, né? De tipo, digo, desejo de comprar, por exemplo, picanha. Bastante, sim. Sim, sim, sim. Picanha, que é caro. Mais o quê? Carne de vaca. Esses desejos, né? Sim. Iogurte, não sei o quê. Sem isso. Acho que por um mês, com 5 mil rublos, eu consigo viver. 5 mil rublos? Sim. Ah, sem comprar essas coisas que você falou. Sim, sem comprar essas coisas que eu falei. Porque você vai precisar comprar congelados, que é o frango, o peixe. O peixe tem barato, o cumbria. Ok. E a peixe, o frango. E depois, os legumes, que é mais barato ainda. E aqueles que você vai comprando quando estraga. O tomate, cebola, aos poucos. Com 5 mil, 6 mil rublos, você consegue viver em cerato. Olha, pessoal, essas coisas que ela estava a falar, e essas comidas, esses nomes aí, picanha. Eu sei que em Angola também tem. Eu nunca tive a oportunidade. E é caro. Eu nunca tive a oportunidade de comer em Angola, porque era caro. Tipo, em casa para fazer, e não sei. Acho que a minha mãe nunca chegou a fazer aquilo e tudo mais. Eu só ouvia falar de aquilo que você falou, que é picanha. Picanha. Quando eu tenho hotel, hotel é Pixana, em Angola. Porque o meu irmão ia sempre lá, e falava, vai comer uma picanha. E eu já sabia que era uma coisa cara. E tem também no fininho, no morro bem tudo. Quando eu vou lá, eu não saio daí, tem que comer picanha. É pá, como podem ver, a Beatriz é uma pessoa cara. Ela gosta de comer comida cara. Ela gosta de comer picanha. Essas coisas, todas as comidas que eu nem sei se existem mesmo de verdade. Só isso a falar. Existem. Então, sem comer essas comidas aqui caras que você come, você gasta por aí 5 mil rublos. 5 a 6 mil rublos. Só para você sozinha, nesse caso? Sim, sozinha. Durante um mês. Bem, nós aqui em Moscou, por exemplo, eu vivo normalmente com o meu amigo Miranda, que você já conhece aqui no canal. E normalmente gastamos por aí 10 mil rublos a 12 mil rublos, simplesmente para fazermos as nossas compras. E normalmente quando fazemos compras, nós compramos comida para duas semanas a três semanas, porque, pá, não dá para comprar muita coisa e colocar na gelera, porque aqui as coisas ficam podres bem rápido. Não entendo porquê. Em Angola, nós podemos comprar uma ou duas caixas de frango, vai ficar na gelera até três meses. Mas ele fica mais podre no tempo de verão. Acho que tem a ver também com o tempo, não entendo. Com o clima, já. Não entendo nada disso. Então, eu acho que nós aqui gastamos mais. Eu acho que em Moscou você gastou mais. E quanto ao seguro de saúde? Calma, eu só gasto mais, por quê? Porque eu não posso comer comida que passa a noite. Não podes? Como assim? Deve dizer cara, meu Deus. Ela não come comida de ontem. Não sou cara, é pela minha saúde. E aí, pela minha saúde. Então, me traz logo a energia. Não tem como, assim, quando você cozinha, a comida de ontem, mandar que me... Quando eu moro em Moscou, eu vou me comer. Posso mandar pelo correio? E eu vou te tragar. Manda pelo correio? Porque a Beatriz é uma pessoa cara, eu tô aqui, já acabei de descobrir, já tô enxofre. Não, não sou cara, eu cuido da minha saúde, então prontos. Pessoal, nós em Angola não comemos comida de ontem, qual é o problema? Eu me dar alergia. Ela é cara, acabei de certificar agora. Não sou cara. Comida de ontem, eu me dar alergia. Então, Beatriz, quanto ao seguro de saúde. Nós aqui pagamos, por exemplo, na Rodane, pagamos um seguro milhão. Que é, já, um seguro bem caro. São 200 e alguma coisa a dólar. Que é 18 mil rublos. Que pagamos aqui anualmente para o seguro. E não vou perguntar o preço do Abxijit, porque acho que não vivemos no Abxijit. Então, ouça. Eu sei o preço. Quanto é que é o preço do Abxijit e o seguro de saúde? Quanto é que dá isso? Assim, o Abxijit nós pagamos 8 mil e quinhentos. 8 mil e quinhentos? 11 mil rublos, um ano. Isso no Abxijit e no dormitório que recebe quatro pessoas. Não é daquele... Aquele formato que ela falou, não tem camas separadas. Dez pessoas ali, dessas aí, com tantos confortos, conforme ela gosta. Essa vida rica. Até no Abxijit ela tem uma vida rica. Mas nós aqui pagamos, um ano seria 11 mil e alguma coisa. E você lá pagaria 8 mil, eu pagaria 1 ano. 8 mil e tal, um ano completo. Realmente é barato. É muito barato. E quanto é o seguro de saúde? Quanto é o seguro de saúde, assim... Nós temos o seguro, aquele seguro de saúde que temos que pagar... Que dá um cartão, um cartãozinho. Mas aquele seguro... Não faz nada. Como assim? Não faz nada. Quando vamos com aquele documento, com aquele cartão, dizem que temos que fazer, tratar as aviênias, escrever um montão de coisas, não sei o que. Depois acabamos sempre por não usar. E uma vez até perguntamos, então o que estamos a fazer com esse seguro sempre a pagar por ano? E é barato, são 100 dólares. 100 dólares são 5 mil, 6 mil. 5 mil, 6 mil rubros. Sim, pagamos. Pagamos e perguntei, né? Por que que nós pagamos sempre? E depois, eles disseram que é mais para casa dos extremos. Tipo morte. Sim. Para poder tirar o corpo daqui para lá, temos que ter esse documento. se não tiver, se não tiveres, se chamamos da roca. Se não tiveres, aí mesmo vai complicado. Agora tem aquele seguro da unidade, que você sozinha vai para o hospital, dá uma clínica e pagas. Mas assim, nunca fiz e não conheço ninguém na minha cidade do que tu faz. Mas... Até porque nós também dificilmente ficamos doentes, né? Sabem como é que é, então acho que é uma coisa a te entender. Mas Beatriz, para viverem nessa cidade, né? Sarato, você escolheu, porque... Se você vai por conta própria, não é uma universidade que... Nesse caso, você escolheu mesmo? Você pesquisou? Não. O que aconteceu exatamente? Eu vim por uma companhia, uma empresa, que se chama RACUS, que são gatunos. Sério? Sério? Sim, vim pela RACUS, é uma empresa que ele... Ele praticamente... Eles enviam estudantes? Envia estudantes para a Rússia. Tem contrato em vários países, Afik-Atsu, Namíbia, Angola. Então, você vai para lá, faz o pagamento em Kwanzaa, lá em Angola, tem a sua representante. Sim, tem. E eu paguei na altura 60 mil Kwanzaa. Só? 60 mil Kwanzaa já com as aulas. De russo? Sim, as aulas de russo durante um mês. 60 mil Kwanzaa? Sim. Na altura, 2016, pessoal. Ah, 2016. Já está aqui há muito tempo, né? Agora eles estão com o Brafiche. Agora é mais. Ah, casca bem agora. Já, então pagamos, depois temos direito às aulas durante dois meses, e eles procuram a universidade por nós. Se tiveres já uma cidade que tens um amigo na Rússia, podes pegar, avisar lá na empresa e dizeres, olha, quero ir para Saratov, quero ir para Moscova. Então, eles vão... Ah, mas você escolheu? Não, não escolhi, porque, apesar de que eu tenho amiga aqui, tenho amiga na Rússia, já em várias cidades, mas não escolhi, deixei que eles escolhessem. Ok. Então, simplesmente para terminar, não vou deixar aqui de perguntas, sei que tens que ir já, né? Ela já vai viajar, vai voltar para a famosa cidade onde vai ter a sua vida de rica. Então, nesse caso, tu já estás a terminar, certo? E o que é que pretendes fazer? Não sei se podes falar ou podes dar essa informação. Vais voltar para Angola? Como é que vai ser? Eu volto para Angola, porque a maioria dos meus planos estão traçados, né? Já estão traçados aí mesmo para Angola, porque para além de eu estudar medicina geral, eu trabalho como terapeuta capilar, futuramente tricologista, porque para terminar o curso, digo curso porque eu faço cursos online e tenho direito a certificado e posso me considerar uma tricologista, porque... O que é triculo? Tem a ver com o cu? Tricologista, tem a ver com o cabelo. Ah, eu entendo, triculo, eu entendo que tem a ver com o cu. É a especialista que trata de cabelo. Ah, cabelo. De queda capilar e outras patologias, como a foliculite e tudo mais. Esse tipo de coisa tem que ser um pouquinho mais específica, porque eu não entendo, tá vendo? Criculo, combinação com curva, então, tem que explicar melhor. Então, entende essas coisas de cabelo? Sim, já trabalho com cabelo praticamente há cinco anos. Sou cabelo das mulheres? Nesse momento, só trabalho mesmo com cabelo de mulher. E o meu assim? Mas, posteriormente... O meu, não dá pra fazer nada. Quero te fazer o quê? Não sei, tá tudo bem, o meu cabelo... Não, isso é outra conversa. Até, não é conversa, paga a consulta. Porque eu cobro... Não que me pedi dinheiro de frente das câmeras, mas tá bem. Vamos falar depois da consulta. Então, a ideia é chegar em Angola, fazer o workshop. Até, não queria falar, mas é fazer workshops, né? Sobre cabelo, levar a minha marca, trabalhar mais na minha marca pessoal e ter mesmo clientes fiéis em Angola, no meu país. E depois, vamos ver. E claro, a medicina não vai ficar de lado. Vou chegar, vou começar também a trabalhar, procurar trabalho na medicina. Trabalho na medicina, trabalho também como terapeuta capilar. porque a ideia aqui é abrir o espaço. Então, muito obrigado, Beatriz. Mas antes de terminar, antes de terminar, tem sempre mais alguma coisa. De uma forma bem resumida, de uma forma bem resumida, né? Porque o ponto do vídeo, né? É sabermos como é que é o custo de vida lá de Saratov e o custo de vida aqui na Rússia. Ó, aqui em Moscou. Aqui em Moscou. Sim. Então, de um modo resumido, né? O que você diria? Achas que é mais fácil, Você já viveu aqui também em Moscou, sabe como é que é? Você vê as vezes, Acho que ficas aqui durante uma semana, duas semanas. Por que que você acha? Achas que lá é mais barato, aqui é mais barato, ou aqui é mais caro? O que que você acha? É óbvio que aqui é mais caro em Moscou. Então, se for para estudar, eu aconselho sempre a irem... Como que diz? Para outras cidades. Para outras cidades, nunca na capital, porque na capital é mais caro do que... Do que na outras cidades? Sim. Ah, ok. Então, aconselho a irem para Sarato, em Tambor. Está aconselhado a irem para a cidade? Por quê? Para tiverem? Porque onde eu vivo. Para tiverem? Compre-me verem onde eu vivo. Eu não sei como é que é o custo de vida. Prontos. Tá bom. Então, qual é o conselho que você deixa para aqueles estudantes que vão estar provavelmente a ser esse vídeo, que pretendem vir para a Rússia? Alguns que já deram as bolsas de estudos, né? Porque esse vídeo vai também lá no... Vou publicar lá no grupo do WhatsApp de estudantes que tenham ajudado, né? Para virem aqui na Rússia estudar. Já ganham bolsa de estudos. E provavelmente até o final desse ano estarão aqui. Qual é o conselho que eu tenho para eles deixar sobre a escolha do curso, né? A cidade... Qual é o conselho que eu tenho para deixar para eles? Então, escolham bem o curso que vocês querem, né? Escolham bem. Escolham um curso que vocês realmente amam. E, além disso, não tenham medo do russo, da língua russa. Se nós estamos aqui, soubemos, apesar de que o meu curso é de comprar pão e de dar exame. Curso de comprar pão. Curso de comprar pão e dar exame. O mais importante é que eu sei me virar aqui. Mas não tenham medo. Se nós estamos aqui, eu estou aqui, o David está aqui, estamos a nos virar. Estou aqui no sexto? Sim, sexto ano de medicina. Então, o russo não é um bicho de sete cabeças. Vocês vão conseguir, não tenham medo. Apesar de que vocês traiam, prontos. Mas o que eu poderia falar aqui? Quantas cidades, isso vai depender muito da embaixada. porque eles não são eles que escolhem. Bem, esses que vêm por bolsa, eles sim que escolhem a cidade. Eles é que escolhem. Então, cabe a vocês fazer uma boa pesquisa sobre a cidade. Por bolsa ou conta própria? Bolsa. Eles escolhem? Sim. Você escolhe a cidade. Você tem um português de pesquisar, né, sobre a cidade, a universidade, como é que essa universidade funciona. e posteriormente aí se inscrever e dar toda a papelada na embaixada, a papelada aí e vão te mandar na devida universidade que você escolher. Então, pessoal, é basicamente isso. Beatriz, queira falar um pouquinho sobre o teu canal, porque eu vou deixar aqui o link do canal da Beatriz na descrição do vídeo, ok? Se vocês quiserem ir lá dar uma checada, podem ir. Ela está aqui também na Rússia. Você não tem o teu canal falar sobre cabelo? No meu cabelo... É... Sim, no teu canal. Eu vou falar cabelo. Não, no teu canal. No meu canal, eu falo sobre cabelo, faço vlogs também. Também tem vídeos eu vou falar sobre a universidade. Muito bom. Muito bom, então pessoal. Jogos também. Jogos? O que tipo de jogos? Tipo, joga em bola? Não. Tem jogos tags. Tags? De perguntas. Ah, ok, ok. E também de trollagem. Tem. Olha, pessoal, parece muito interessante. Então, acho que não vão querer perder, nesse caso, ir visitar o canal da Beatriz, que vai estar aqui na descrição. é basicamente isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é a primeira vez aqui. Se chegou até o final do vídeo, valeu, deixa o seu like no vídeo e tamo junto. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado por participar aqui no vídeo. De nada. No nosso canal aqui, diário do Angolano na Gringa. Você que é Angolana também. E estás aqui na Gringa conosco a enfrentar essa dificuldade. Muito obrigado aqui e até mais. De nada. Foi um prazer ficar aqui. Para voltar a gravar um vídeo contigo antes de viajar, visto que ela vai voltar para Angola. Daqui a cinco meses. Daqui a cinco meses? Sim. Cinco meses desde amanhã. Manos que está em Angola, olha, lá vem uma bonita aí em Angola, Mano. Esperem já no aeroporto. Está solteira, não é, Beatriz? Estou sim. Então, olha, Mano, vocês que estão aí em Angola. Mas não estão na pista. Epa, enfim, pessoal, tamo junto. Muito obrigado. Deixa o seu like aí no vídeo e até mais. Valeu. Tchau, tchau. 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 Vamos lá.